Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, continuando com a nossa série de The Sims 4 Vida Campestre. Hoje eu estou sem Facecam, gente, mas é porque tá frio, eu queria ficar lá embaixo da coberta, nesse friozinho, mas eu quero também jogar. Então eu estou sem Facecam aqui, a gente vai jogar assim, por enquanto, quem sabe depois eu volto de novo, mas isso aí, vamos continuar aqui. Coisas mudaram aqui para a nossa querida Tabraba, eu mudei o vestidinho dela, agora são abacaxizinhos, essa semana, bem bonitinha. E também eu tirei aquele traço de fora da rede aqui do lote, porque estava muito chato e esse traço é do Vida Sustentável e eu queria jogar com Vida Campestre, que é a expansão. Então, eu parei de focar naquele, como é que chama? Naquele traço de outra expansão e a gente vai tirar finalmente essas coisas aqui, que eu não gostei mesmo. Eu pedi para vocês, é, darem a opinião de vocês aí. E, e, é isso, tirei. Tirei, estamos com 1712 simoleons já. É, eu pedi mais, eu tirei mais porque eu queria focar mesmo na expansão, é isso. É, eu vi os comentários de vocês me falando que, é, que era para diminuir a casa e tudo mais, e eu vou fazer isso, mas a gente tem que ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que por causa daquele desafio chato lá, a gente começou com pouquíssima grana. Então, está quase como se fosse um lixo ao luxo. E, então, eu quero ganhar um pouquinho mais de dinheiro com a Tabraba e, aí a gente consegue, finalmente, fazer as nossas coisas, começar a construir nossas coisinhas. Eu quero pegar e comprar, tipo, galinheiro, ter as vaquinhas, tudo aqui. E vai ser muito legal, vai ser muito legal mesmo. Então, agora eu acho que a série vai dar uma boa adiantada. A Tabraba já está aqui, arrumando as coisas. Vocês viram que ela estava tirando as ervas daninhas. E eu acho que eu vou diminuir um quadradinho essa casa para a gente ver se ganha um dinheirinho, né? Hum, deixa eu ver. Está de noite, né? Vamos ver se eu empurrar assim. Ó, a gente já ganhou 150 só. Meu Deus! Ah, velho, por quê? Mas tá bom, o que importa é que está tudo iluminado aqui agora. A série estava, tipo, nas sombras. É, muito dark, assim. Eu falei, meu Deus, como que eles estão aguentando assistir isso? Vocês não me falaram nada. Gente, fala aí, gente. Pode falar. Não tenha medo de comentar nos vídeos. Eu peço a opinião de vocês. Vocês podem não concordar comigo com as coisas que eu estou fazendo. Tá, tudo bem. Pode comentar aí. Ninguém vai te xingar. Ninguém vai fazer nada. Pelo amor de Deus. É até bom para o canal vocês comentarem bastante. Porque eu estou voltando agora e, tipo, quase ninguém está me assistindo mais. Então, todo comentáriozinho que você deixar, toda dicasinha é muito importante para mim. Que aí eu continuo, né? Eu fico feliz, continuo. Aí, fazendo os videozinhos para vocês. É, deixa eu ver aqui. Trabalho em 24 horas. A gente tem que colher alguma coisa. A gente não começou ainda. Eu acho que eu tenho alguns cogumelos para colher aqui. Pior que eu não tenho. Eles não cresceram ainda. Não cresceram. Eu quero fazer uma estufa também, porque isso aqui está muito feio. Ó, está cheio de insetos. Vamos aplicar inseticida aqui. Será que agora que eu coloquei a casa um pouquinho mais para lá, a gente consegue tirar essas salsichas do chão? Senão, eu acho que eu vou ter que pegar algum bug, alguma coisa assim. Entrar no modo construção e retirá-las. Eu não sei. Mas vamos ver. Ai, eu estou brava. Eu estou com vontade de ir no banheiro. Tadinha. Vamos cancelar tudo e a gente manda ela fazer xixizinho. Olha lá, está brava. É, eu estava pensando... Nossa, gente. Eu tenho já nomes para os bichinhos daqui. Meu Deus, vocês não... Olha. Opa! Agatha Rugabacha. Olá, colega. Adoraríamos que você viesse nos visitar novamente aqui em Avelândia do Norte. Eu adoraria visitar. Tá. Ok. Visitar onde? Por que a Rugabacha está me chamando? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo que eu não sei? Ai, ai. Vai lá. Vontade são coisas que eu sou assim que ia fazer, mas não precisa fazer. Sério, Descim. Sério. Carregando lá. Não sei nem para onde que a gente vai. Porque a Avelândia do Norte a gente já está, né? É tipo, aqui. Ela me chamou para cá numa segunda... Comprar uma vaca. Hã? O que aconteceu? Ah, sim. Ela estava com... Como é que chama? Aqui a aspiração dela estava toda voltada para a vida sustentável. Agora, ela está com esse aqui, ó. Cuidadora do Campo. Comprar uma vaca, uma galinha, a lhama em seu lote residencial. Socializar-se com uma raposa, coelho ou pássaro cinco vezes. Visitar as vizinhanças de Pinta Silgueira, Velha Nova, Avelândia e Bosque dos Espinheiros, em Avelândia do Norte. Tá? Então, a gente está visitando os lugares e está contando. Que legal. A gente tem mil e oitocentos, eu não sei quanto que é os bichinhos. Oh, que bonitinha. Aqui, ó. Já tem uma raposa. Vamos aproveitar, né? Que a gente já está aqui. Assustar, cantar para Chico, conversar com o Chico. Vamos conversar com o Chico. Vamos lá, né? Vamos lá visitar a raposa, falar com ela. É isso aí. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Aqui ainda continua escuro, né? Acho que é porque é o outono. O outono é mais escurinho assim mesmo. Mas não está aquela coisa darkness que estava antes. Olha ele falando. Ai, que bonitinho. Vou cantar para o Chico. Vou cantar para o Chico. Tem que ser cinco vezes, né? Discutir o sabor do frango. Dá presente. Olha. Oh, meu Deus. Que bonitinho. Fofinho. Canta de novo. Só falta mais duas vezes. Ah, muito fofo. A raposinha branca é muito fofa. Ele cantando de volta. Chega, moça. Chega. Eu acho que esse aqui já vai ser cumprido. Aí. Pronto, consegui. Yeah. Oi, moço. Tudo bom? Como é que você está, moço? Como é que você está indo, meu filho? Ah, ruga baixa está aqui, ó. Vamos comprar mais alguns itens? Vamos comprar. Aí. Dona ruga baixa. Nossa, você já pensou? Ela o dia inteiro no seu lote fazendo isso? Meu Deus. Deixa eu ver o que eu vou comprar aqui. Cereja não. Chocofruta não. Conserva não. Fertilizante não. Fruta de plasma. Meu Deus. Bom, dá para a gente fazer uma plantação de alfaces, né? Bem facinho. A gente pode comprar tipo 10. Eu vou comprar, acho que, 10 abóboras também. Gente, semente de berinjela, de cogumelo. Não gosto de cogumelo. A berinjela está 15 simônios. Eu vou comprar também 10. Pior que a gente está gastando muito. Eu não sei quanto que a gente vai gastar com os bichinhos, né? E a melancia é mais cara. Eu vou comprar duas melancias. Pronto. Vamos para casa. Obrigada por comprar na nossa loja de jardinagem. Vamos para casa agora. A gente vai ver quanto que custa lá os bichinhos para a gente comprar. Porque aí a gente já mata dois coelhos cacajadadas só. Nossa, que expressão velha, né? Meu Deus. Juliana já está com 60 anos. Compraram uma vaca, uma galinha ou llama em seu lote residencial. Ah, tá. Então pode ser qualquer um deles. Alô, moça. A braba sumiu, gente. O que eu faço? Tá braba? Gente, vocês viram que ela estava invisível? Meu Deus. A braba estava invisível. Para quem não viu, aí eu. É claro que não viu, Juliana. Ela estava invisível. Meu Deus. O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos chegar aqui. A gente comprou bastante coisinha. Vamos dar pausa. Vamos entrar aqui. Ai, já chegou as contas. Vamos pagar as contas primeiro, né? Vamos pagar 196 de conta. Coloque um estábulo ou galinheiro no modo construção em seu lote. Então clique no objeto para comprar uma vaca, galinha ou llama. Então tem que ser um estábulo. Vamos ver como é que funciona isso, então. Aqui. Deixa eu entrar ali. Porque está difícil. Nossa, o decimus está bem bugadinho. Meu Deus. Tadinho. É... É aqui. Pacote. Ida Campestre. Estábulo. Acho que ele não vai estar aqui, né? Ah, está aqui sim. Estábulo para animais. Custa 500. Ele só pode ser colocado dentro do lote. Beleza. Onde que eu vou colocar esse estábulo? Eu vou colocar ele aqui mais para trás. Para a gente ver ele direitinho. E o bom é que dá para a gente mudar depois, né? Ah... Deixa eu ver aqui. Ah, ele é fofinho. Dá para mudar a cor. Muito lindinho. Eu vou deixar ele mais clarinho assim. Porque está outono aqui. E está tudo muito escuro. Vamos clicar. Vamos comprar animal. Ó, temos uma lhama bege. Temos uma lhama branca. O holando. Ele é branco. Uma lhama branca. Então, vamos comprar o holando. E tem vaca marrom e vaca malhada. É claro que eu vou comprar vaca malhada. Porque... Ah, não dá para comprar mais de um. Capacidade do estábulo. Um de um. Então, a gente pode comprar só a lhama. A lhama, ela deve ser mantida em estábulos. Produzem lã. Podem ser usadas para reduzir o custo de projetos de ponto cruz. E trocada por roupas de animais. Com especialista em criaturas do bosque e dos pinheiros. Os lhamas precisarão de atenção, comida e limpeza. A vaca deve ser mantida em estábulo. Produzem leite. Pode ser alterado alimentando-as com petiscos para animais. Certifique-se de que a vaca receba atenção, comida e mantenha a limpa. Então, eu prefiro... Eu prefiro a vaquinha. Por enquanto, para a gente produzir leite. Aê! Tá brava, desbloqueou a receita de petiscos amigáveis. Informações sobre o petisco foram adicionadas ao seu caderno. Ou ela já saiu ali. Petisco amigável. Qualquer fruta ou vegetal. Então, a gente pode produzir os petisquinhos para a nossa vaquinha. Ai, que bonitinho. Vaca malhada. Dá para mudar o nome? Vaca malhada. Já sinto não. Essa aqui é a vaca tabraba. Deixa eu colocar. Tabraba. Vaca tabraba. Pronto. É, vaca tabraba. Jovem, normal, sem fome, boa. Ordenhar leite, normal. Ouvir conselho, dar petisco, socializar. Limpar, vaca tabraba. Mandar para dentro. Ordenhar. Vamos ordenhar a vaquinha para ver como é que funciona? Ai, gente, que coisa legal. A gente vai conseguir. Impostos do lote. Energia 3, água 0, imposto 0. Você tem 24 horas para pagar as contas. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu ordei a vaca. Olha, a vaquinha tabraba. Muito fofa. Olha lá, ó. Cai no leite ali. Agora, gente, só falta visitar os outros lugares. Para a gente cumprir esse. Yeah, a vaca tabraba. Limite diário de estilo de vida atingido. Tabraba obteve da vaca tabraba 6 garrafas de leite. Ah, que bonitinha. Deixa ela aí agora. O que a gente consegue fazer com esse leite? Abrir caderno, guardar leite. Leite. Esse é o leite padrão que as vacas fornecem. Você pode servir um petisco amigável a uma vaca. Afim de remover os efeitos colaterais de outros petiscos. Para garantir que ela fornecerá o bom e velho leite comum. Na próxima vez que ordem ela. Vacas mais felizes fornecem leite de melhor qualidade. Usado para beber. Esse também é o ingrediente ideal para receitas que utilizam leite. Sem qualquer efeito colateral indesejado. Sim, os intolerantes a lactose devem procurar leite de super planta. Hã? Super planta? Tá. Petisco amigável. E aqui está as nossas coisinhas. E os peixinhos. Então tem intolerância a lactose no jogo. Ih, lasqueira. Vamos ver se a gente consegue jogar isso aqui fora agora. Não, não consegue. Vamos aplicar inseticida. Olha, eu preciso comprar mais dessas coisas aqui. O pior de tudo é que a gente não tem grana. Colher azevinho. Oh, já dá para colher tudo. Então vamos colher tudo isso aqui. Nossa, eles cresceram muito rápido. E eu não sabia que azevinho era aquela plantinha do... Ah, outono e inverno. É aquela plantinha que eles usam para decorar no Natal. Muito fofa. Muito fofa mesmo. A gente tem várias sementinhas aqui para a gente plantar. Olha a raposinha passando lá no fundo. Ela é pretinha. Fofura. Muito fofa. Vamos colher aqui os azevinhos. Será que... Ah, é três cada um. Nossa. Três? Puxa vida aí. Mas o bom é que está no tempo deles. Se vocês estão escutando gritos ao fundo, gente, isso é meu louro. É isso aí. Ai, não. Ele grita demais. Eu vou vender tudo isso aqui. A gente ganha mais um dinheirinho, né? O que é isso? Peça de robô. Aqui tem as rãs. Deixa eu ver. Aqui, vamos reproduzir a rã. Qual que é a rã mais cara aqui? Essa aqui. Conseguimos mais uma rã. E eu acho que é isso. Dá para fazer alguma coisa com o leite? Aqui tem várias conservas. A gente precisa das coisas. Geleia de bago de planta vaca. Açúcar. Como é que a gente faz açúcar? Tá. Isso é muito complexo para mim. Vamos plantar a planta vaca, então. Tipo... É... No canto do lote. E aí, a gente faz uma cerquinha em volta dela. Cadê minha planta vaca? Parece que ela tem uma... Onde que é o canto do lote aqui, né? Mais ou menos aqui. Aqui. É isso. Acho que é isso. Plantar. Plantar a plantinha a vaca. Não sei... Ela... Acho que ela atravessou a parede ali, se vocês verem. Aí tá. Mas vamos plantar a planta vaca. Vamos fazer uma cerquinha em volta. Para ela não matar os bichinhos. Já pensou se ela mata a minha vaquinha? Meu Deus. O negócio ia ser muito louco. É... Não precisa regar. Olha lá. Os chifrinhos dela já nasceram. Vou pedir para a Tabraba vir aqui, ó. Vem aqui, Tabraba. É... Vamos entrar no modo construção novamente. E eu vou fazer uma cerquinha em volta. Aqui, vamos fazer essa cerquinha aqui, ó. Não? Não quer fazer cerquinha? Vamos puxar ela mais para cá. Nossa, tava muito mal ali, tadinha. Vamos puxar ela para cá. A gente faz o cercadinho aqui. Não? Não faz o cercadinho? Aqui você consegue fazer o cercadinho, Descimis? Consegue, é claro. Nossa, a gente tá gastando muito com esse cercadinho aqui. Meu Deus. Tá. E a gente põe um portãozinho. Pronto. Assim, a nossa planta-vaca vai estar protegida, né? E a gente pode... Alô? Gente, cadê a planta-vaca? Gente, o que aconteceu? Ai, que susto ela tá aqui. Nossa, que susto. Meu Deus. O que foi que eu fiz? Vou puxar, né? Eu queria puxar. Eu buguei geral. Pera. Eu nem sei o que faço. Eu nem sei, gente. O que eu faço? Tá, peraí. Tá, peraí. Ok, ok. Vou deletar isso. Vou deletar isso. E nisso eu só vou perdendo grana. Olha quanto de dinheiro eu já tô. Ah, não. Ah, não. Eu não vou fazer isso comigo. Olha lá. Acabou meu dinheiro. É, planta-vaca. Me lasquei. Dona planta-vaca. Meu Deus. O que eu faço? Tá, peraí. Vamos tirar tudo isso. Olha a outra grana. Olha a outra grana. Bom, a planta-vaca vai ter que ficar aqui no cantinho. Tomara que ninguém, né, pegue ela. Nossa, eu perdi muita grana nisso. Não acredito. O que que aconteceu? Tá bom, tá bom. Ela tá com fome. Vamos fazer aqui. Cozinhar. Oh, dá pra fazer queijo. Ah, mas eu vou fazer queijo. Será que dá pra vender o queijo? Ah, eu vou aproveitar. Vou entrar aqui. e vou ver o que que eu faço com esse negócio aqui. Não dá pra fazer nada. Hoje só derrota. Vamos fazer queijo? Ah, e vamos ver como é que faz queijo. Vamos lá. Ah, ela tá cozinhando. Jogou ovo. Não sabia que levava ovo no queijo, mas tudo bem, né? Cada um faz o queijo aí que ele... que ele arremete aí. Normal. Emocionalmente estável. De alcançar a estabilidade emocional... É uma jornada. Olha esse. Olha o queijo, que bonitinho. Ah, ela come. Colocar porção no inventário. Não, 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 não. Eu quero embalar almoço caseiro. É tipo um... Um bolo mesmo de queijo. Em 16 horas ela vai... É... Trabalhar, né? Então a gente coloca aqui. Não, o pior é que... A gente não pode colocar isso aqui. Guardar. Se a gente não colocar dentro da geladeira, isso aqui vai estragar. É... Cozinhar, pegar sobras. Pegar sobras. Isso, vou pegar sobrinha aí. Vamos comer um pedacinho de queijo. Será que a Tabraba tem intolerância à lactose? Muito feliz de autossustentável. De cozinhar com o desafio do lote Vida Simples. Não há sensação melhor do que cozinhar com ingredientes que já temos. Ah, isso é muito legal, velho. Ah, vê. Descimes muito da hora. Ai, cadê nossa vaquinha? Ai, que bonitinha. Muito fofa. Deve estar dormindo aqui. Dá pra chamar a vaquinha Tabraba. Mas eu vou deixar ela dormir, né? Às vezes ela tá cansada e tudo mais. Vai saber, né? Tadinha. Mas é isso por hoje, gente. Muito obrigada a você que assistiu esse episódio. Não se esqueça de deixar o seu like. A gente fez um bom progresso aqui hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E também chama seus amigos aí pra assistir o canal. Manda um vídeo pra alguém, pois isso ajuda demais aqui no YouTube, beleza? Então é isso. Até a próxima. Fui!